Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Denise Fonseca e tô aqui com mais um vídeo pra vocês. Enfim o sol saiu, né gente? Enfim o solzinho resolveu botar as caras. Na cidade de vocês tá fazendo sol também? Conta aqui pra gente ficar sabendo, né? Se tá fazendo sol aí na cidade de vocês também. Eu vou nesse vídeo mostrar algumas crássulas que eu tenho aqui. Eu já tive muito mais crássulas do que eu tenho hoje. Eu tava reparando aqui, eu fiquei procurando, eu já tive muito mais. Mas eu separei algumas aqui, né? As que eu tenho. E vou mostrar nesse vídeo pra vocês. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá? E fica comigo até o final pra você ver todas elas. Vou mostrar de uma em uma. Vou falar o nome pra vocês, tá? E também até porque eu tô sempre colocando vídeo, né? Mostrando as minhas suculentas, dando dicas do meu cultivo. E eu também vendo suculentas, tá? Quem não sabe, eu também vendo. Eu vou começar por essa aqui, gente. É a crássula ovata golum, né? Ela é conhecida como orelha de shrek. Eu já tinha uma, mas eu achei essa um pouco diferente da minha. Então eu resolvi tirar essa muda também pra mim. É uma plantinha muito fácil de cultivar. Olha, a minha que eu tenho, já tem uns dois anos, é essa daqui. Ela é uma plantinha que gosta de pegar bastante sol. Que fica bem vermelhinha nas pontinhas, né? Pode ficar na chuva, pelo menos a minha aqui, né? Eu já tive várias que já passaram por aqui e eu cultivava na chuva. E eu nunca tive o problema, né? Em relação a melar ou apodrecer ou dar fungos. Nunca tive o problema. Ela também aqui, ela muda muito fácil por folhinha. Olha só, vocês estão vendo? Isso tudo foi folhinha que caiu e que eu fui deixando aqui mesmo dentro do vaso, né? E foram brotando, elas brotam assim com muita facilidade por folhinha que demora um pouquinho pra crescer. A verdade é essa, né? Mas elas brotam sim, as folhinhas brotam, como a Jade também. E essa daqui eu achei ela um pouquinho diferente, né? Elas tem essas bolinhas branquinhas na folhinha. Todas duas tem, eu acho que já dela. Essa daqui eu tô achando a folha mais abertinha. Eu não sei se é aquele outro tipo de crássula que tem, que ela tem a folhinha aberta, eu não sei. Eu sei que eu resolvi pegar essa mudinha também pra mim, que eu achei ela bem bonitinha. Agora, essa daqui é uma das Jade que eu tenho, a crássula ovata, né? Ela é muito conhecida como planta Jade. Eu acredito que todas vocês tenham, né? Inclusive, mais de uma Jade, né? Pô, é impossível ter uma Jade só, né? É impossível. Então, eu tenho umas quatro. Eu tenho umas quatro plantas Jade. E essa daqui, atualmente, ela é maior. Eu já tive uma bem maior, mas eu acabei vendendo. Mas agora, nossa, aqui eu não vendo mais não, gente. Então, ela tá assim, ela fica bem coradinha. Essa aqui é a que pega mais quantidadezinha de sol, que pega sol direto. Então, ela tá bem grandinha. Ela já tá com caule bem lenhoso. Porque a Jade, ela fica com caule bem lenhoso. Deixa eu dar uma rodadinha aqui pra vocês verem. Olha só essa parte mais alta, tá vendo? Que gracinha que ela tá. Essas manchinhas de branca e defensivo, né? Que eu tô sempre aplicando nela. Eu também aplico nela, porque a planta Jade, ela dá muito aquelas manchinhas pretinhas, né? E eu aplico nela, tipo assim, uma vez por mês, um enxofre. Um enxofre da Jimmy, que também é um adubo, né? Então, é um fertilizante foliar. Eu aplico nela também o enxofre, que ele, pra prevenir, né? Pra não aparecer aquelas manchinhas pretinhas. E vocês estão vendo, ó? Ela tá perfeitinha. Ela tá toda limpinha. Ela não tem manchinha pretinha nenhuma nas folhinhas. Ainda bem, né? A gente fazendo a prevenção, não acontece, não. Então, a Jade, a Crassula Ovata, ela tem o caule lenhoso. Ó, essa daqui já tem o caule bem lenhoso, né? Como a Crassula Arborensis, que é essa daqui. Ela é conhecida como Jade de Prata, porque ela tem as folhinhas cobertinhas por uma camada de pruína bem levinha, que dá a impressão de que a folha fica assim meio que prateada, né? Meio esbranquiçada, meio prateada. Então, eu acredito que seja por isso que chamam ela de Jade de Prata, né? Mas o nome dela é Crassula Arborensis. Ela também fica uma arvoreta, como a Jade, né? Ela vira uma arvoreta. Ela também tem o caule lenhoso, olha só. Tá vendo, gente? Então, ela também vira uma arvoreta. Essa daqui tá à venda. Essa daqui não é a minha. A minha tá lá embaixo, é maior, né? A minha tá lá embaixo. Inclusive, eu fiz o replante dela há pouco tempo, né? Eu até mostrei pra vocês. Botei naquele vazinho alto pretinho. E essa linda aqui, gente, essa lindinha aqui, é a Crassula Capitela. Eu acho essa plantinha simplesmente maravilhosa. Quando eu recebi essa planta aqui, eu recebi só uma muda. Eu, claro que eu fiquei ela pra mim, que eu nunca tinha tido ela aqui. Então, eu acho ela lindinha. Ela também gosta de ficar na chuva, tá? Eu já até tirei uns galhinhos dela pra fazer uma muda. Tá lá embaixo na chuva, porque lá embaixo não tem lona, né? E ela fica, gente, ela fica muito vermelha. Ela aqui não pega tanto sol, né? Ela pega algumas horas de sol direto, mas ela é uma plantinha pra pegar muito sol, né? Mas a gente tem que regar e deixar o substrato úmido, porque senão ela fica murchinha. Ela também dá um buquezinho de florzinha, uma gracinha. Essa aqui minha ainda não floresceu, né? Mas eu já vi. E apesar dela parecer bem delicadinha, né? Bem frágil, ela é bem fácil de cultivar. O cultivo dela não é difícil, não, gente. É bem fácil. E essa daqui é outra Crassula Capitela. É a Crassula Capitela Campfire. Ela é conhecida como fogueirinha, né? Então, ela também é isso, gente. É muito sol. Essa aqui tem pouquíssimo tempo que tá aqui comigo, né? Deve ter alguns dias. Então, ela gosta de muito sol pra ela ficar bem da cor de fogo, né? E pode ser cultivada na chuva também. Agora, essa outra aqui é a Crassula... É um tipo da muscosa, só que é a Crassula Wachai, o nome dela. Então, ela também fica mais encorpadinha. Ela aguenta muito sol. É uma plantinha que fica pendente. Essa daqui, inclusive, tá à venda, porque a minha tá numa cuia lá embaixo, né? Uma cuia pendurada tá no alto e ela fica toda pendente. E essa daqui já é a Crassula Muscosa, né? Ela fica bem assim, encorpadinha. Ela dá umas florzinhas bem miudinhas por entre essas folhinhas minúsculas, gente. Eu, quando vi a floração dela a primeira vez, eu me surpreendi. Quem já viu? Quem tem? E a sua já floresceu. Conta aqui pra gente. Então, ela é uma Crassula muito lindinha também, a Crassula Muscosa. Então, hoje, as Crassulas... Ah, eu tenho mais uma. Eu lembrei, gente. Eu tenho essa daqui, essa lindinha aqui, que é a Crassula Rupestris Rosario Vine. Eu conheci ela há pouco tempo, porque eu conheci aquela Crassula Rupestris da mais comum, né? Essa daqui já é a mais diferente. Ela tem as folhas bem gordinhas. As folhas são contornadas por um verde mais escuro, né? É uma graça, gente. E ela se reproduz fácil também. É só a gente cortar a ponteirinha dela, né? Aqui eu cortei. E a gente vai fazendo mudinhas dela. Essa aqui, a minha cuia aqui, a minha jardineira já tá bem cheia, né? Que eu fui podando, fui plantando e ela tem um crescimento bem rápido, eu tô achando. Também não... Assim, gosta de sol. Gosta de bastante sol. E apesar dela gostar de bastante sol, de sol direto, né? Ela é uma suculenta que aguenta vários dias na secura. Não é suculenta que a gente precisa ir carregando todo dia, não. Isso que eu tô observando no meu cultivo. Eu sempre falo em relação ao meu cultivo, tá ok? Então é isso. Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu, conforme eu falei lá no começo, eu já tive muito mais crássulas do que eu tenho hoje. Mas eu consegui mostrar pra vocês as que eu tenho aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta aqui pra gente quantas crássulas você tem, tá? Conta aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. Eu vou parando o meu vídeo por aqui. Eu vou desejar pra vocês um ótimo dia. Um beijo bem grande. E até o próximo. Fui.